Olá pessoal, diretamente aqui da rua Belo Horizonte, no alto do morro, um dos locais mais aprazíveis, mais bonitos. O local que tem talvez uma das vistas mais bonitas de Laranjeiras do Sul. Viemos aqui eu e o Tilim acompanhar aqui na rua Belo Horizonte a pavimentação asfáltica que chegou. A D&D, a Dalmina, realiza um trabalho sensacional. E eu quero pedir para o Tilim que nos diga quais as especificações desta Avenida Belo Horizonte, que parece que nós estamos em outra cidade, em outro bairro, mas é de fato na Belo Horizonte. Quanto vai custar para a Prefeitura essa rua aqui, Tilim? Esta rua custa próximo de R$ 450 mil. São mais de R$ 600 mil, R$ 7,60 mil. É uma rua dentro do que a nossa lei prescreve. Dá para ser própria para um corte de grandes cargas. Ou seja, é uma corte de grande qualidade. E mudou totalmente a vida do bairro. O pessoal que agora, com certeza, a partir de sábado, que nós vamos entregar essa obra, vai ter mais limpeza, mais saúde, cada poeira. E vamos continuar fazendo as calçadas. Então, parabéns à população e ao nosso prefeito. E nós sempre acreditamos na volta aqui, por 13 anos, e agora está aqui o nosso sonho com o corte de sábado. Perfeito. Nós queremos dizer ainda aqui para a população de todo o bairro, de todo o bairro da Senhora do Rio de Janeiro, nós teremos ainda a construção de calçadas e... Sinalização. Sinalização. E atendendo uma proposta do nosso engenheiro Tivim, nós vamos abrir esta rua já na semana que vem, ligando esta Belo Horizonte à rodovia 158. E dizer a todas as pessoas que quando a gente fala aqui, escreve embaixo. E a minha rua? Vou repetir o que a gente está dizendo desde o ano passado. Todas as ruas que não têm pavimentação serão pavimentadas. Aliás, já estão sendo pavimentadas. Se o asfalto ainda não chegou na sua rua, pode ter certeza que ele vai chegar. Porque o asfalto, Tivim, é uma obra demorada, complexa, cara, e que evidentemente não dá para fazer. Não passe de imagem. Portanto, fica esse registro aqui. Fiz questão de vir aqui conversar com os moradores da Rua Belo Horizonte. São famílias muito simples, porém trabalhadores. Uma gente honrada e honesta. Teve gente que veio aqui e disse, Nossa, o Berto é um louco de fazer asfalto lá em cima do morro. Não sou louco, não. O tratamento que a gente está dando para as pessoas daqui é o mesmo que nós daremos, por exemplo, na região do Panorama, que é onde está a classe média alta da cidade. A gente começa já nesta segunda-feira a pavimentação asfáltica com recado asfáltico naquela região. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.